para saber se está E aí 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 Olha aí. Olha aí. Tchau, tchau. 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 A gente tem que relevar um pouquinho que as vezes o cara tá sendo um chat do jogo tá no grupo né? A gente tem que relevar um pouquinho que as vezes o cara tá sendo um chat do jogo tá no grupo né? Tem a árvore de Natal aqui com um monte de presentes aqui ó. Ah cara não morre não mano? E se um zumbi que não morre não ou se um zumbi de branco é a múmer? É um zumbi como... é um zumbi... mas é o corpo do zumbi é isso? É o corpo do zumbi a múmero? É de branco, é de branco, falou de branco? Eu tô atropelando aqui, eu tô atropelando e... Eu tô atropelando aqui, eu tô atropelando aqui. Eu tô atropelando aqui ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Jesus amado. Tchau. Tchau. Eu não entendi, eu não entendi. É porque picotou parte da piada no chuteiro. Oi, tá me ouvindo? Não entendi. Não entendi. Tchau. 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 Pessoal. Tchau. Olha que feliz. Tchau. Fala comigo, Rani. Fala comigo, Rani. Fala comigo, Rani. Escuta só, toma cuidado é que esse maluco está no servidor, aquele tal de Todd. Aquele que o matou lá, aquele maluco lá naquele dia, aquela treta lá. Acabou que o Jeff ficou de esperar o retorno deles para a banhice, caso eles não retornassem. Não falou mais nada, os caras estão aí, estão aí no servidor. Aí eu, eu loguei agora pouco, né? Aí eu estava lá na minha casa lá na bolana. Aí tinha um play lá dentro, sem advent. Aí eu coloquei no grupo, não sei se tu viu lá no WhatsApp. É, eu coloquei no grupo do WhatsApp lá, ninguém respondeu até agora. O cara pegou e meteu o pé, é uma personagem feminina. Só deu para ver que está com um colete de caçador. Entendeu? Aí eu peguei e falei no chat do jogo. Oba, fala aí, fala comigo. Quem é você? Aí me escutou e deu as costas e saiu batido correndo, entendeu? Aí eu saí, agora estou indo lá, botar o carro do grupo lá em cima. Vou descer com o meu álbum. De repente... De repente, ver se eu pegava o meu... meu ramo aqui em cima. Ah, tá. Eu estava no grupo com alguém? Mas tu ia descer a pé ou tu ia descer de carro? Ah, então tu desce para o meu carro, pô. Tu vai aonde? Tu vai para cima ou para baixo? Tu vai lá no... Tu vai no banquete de cima ou no banquete de baixo lá? Ah, tá. Ah, então? É, porque aí eu vou ter que ir. Vou ver aí que eu vou ter que andar um trajeto a pé. Não, é porque meu Walga está lá na casa do grupo lá. Aí eu estou levando o ramo vermelho para lá. Eu vou pegar o Walga. Aí eu vou vir para a minha base. Se você fosse, por exemplo, no banquete do navio, aí tu vinha, aí eu deixava você lá no banquete do navio. Se não, tem como tu me pegar na minha casa e eu te levo lá em cima do banquete? Entendeu? Entendeu? É, eu estou chegando aqui em Severo. Aí eu vou lá em cima. Vou deixar o ramo vermelho lá e vou pegar meu Walga. Entendeu? Meu caralho! Estupou o rapido da casa. Meu caralho! Deu uma frustrante! Vinha, vinha. Vinha, vinha. Vinha, vinha, vinha. Vinha, vinha, vinha. Tá atsumado, né? Tá atsumagem, hein? Não tá, apó! Tá? Tá, tá, tá? É! Ok que é que valla? Ok . 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 Ah, a 2.0 guarda. Vamos lá. Caraca, a base aqui de Severo, não sei de quem é, é gigantesca, mano. Tá grandona. Ele fez lá naqueles prédios lá, e já construiu lá em cima, lá tudo lá. Caraca. Severo, Severo. Eu acho. Ele cercou os dois prédios lá. E aí 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 Olha só, tá explorando aquela bota vermelha bem no ponto de ônibus, né? É, tá aqui, no ponto de ônibus, a bota de assalto, aquela vermelha, né? Olha que maneiro, mano! E aí 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 Ah Ah, E aí E aí E aí Ah é? Tava montado? Caralho, cagado! Tá bom a gente pegar as peles do louco lá O covil do louco lá Só subindo os contêineres, dá dois tiros lá A gente desce e desce tarado Igual um tarado Os outros tão aí em cima, né? No covil só É É É Caralho Ainda não fui aí em cima não Caralho Tu quer encontrar comigo aí? Tu vai lá em cima no covil de urso então? Caralho 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 É Vamos lá. Pô, mas eu vou te falar, ao invés de que eu entrei no banco e tudo por um moleque lá, eu não consegui entregar nada Não sei onde ficou Meu Deus, meu Deus É só essa arma, quer dizer Eu vou te falar, quer dizer, pode ir lá Ó, quer dizer, pode ir lá É só A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto